E ora boas pessoal, daqui é o Tom Gamer, estamos aqui para mais um videozinho, desta vez é um bocado diferente, aí eu vou mostrar muito lá e mola, peço desculpa, o título vai ser Tags, Tags, Aplicações e Jogos, vou-vos montar tudo que tenho matéria, para vocês verem, se quiserem fazer alguma coisa, vou mostrar-te, aqui eu dei branco porque eu aprecio muito, não é? Bom, vou-vos começar por aqui, então, apps, assistência com preparação, o que eu estou a gravar é com este programa, Asia Screen Recorder, depois tem o V612, que é para tirar fotos, é muito bom, bebê tem, bolso, calculador, calendário, calma, aqui, aqui, eu já falo disso, etc. Bom, tenho ainda isto, açúcar, e isto, e isto, e isto, e eu tenho aqui, este programa que eu chamo lá, vocês já sabem, tipo, e tem, por exemplo, vocês estão a ouvir uma música, e não sabem o nome, então vocês já sabem aquilo, e ele diz-te o nome da música. Então, vamos, vamos, para aplicar por aplicações, tenho alguns resultados, google game, google my youtube, hangout, playstore, maudrive, ciclinos, para quem, precisa, muito, de gps, para andar a pé, ao carro, tem, instala-o maudrive, que não é preciso net, é só ligarem, o localizador, localização, já está, e eu, diz-lhes o caminho, pronto, depois ainda tem jogos, score hero, color swift, missiles, bbtm, case opener, quem gosta muito de CSGO, quem gosta de fazer apostas, contratos, abrir caixas, instalei isto que dá para fazer apostas, dá para apostar, dá para fazer contratos, tem todas as caixas, tem ainda pentels 2, 7 seconds sound, tem aqui ainda o Minecraft Pocket 2, então, agora do fun, o fun tem o flick sound, os melhores tops no próximo, vou mostrar um pouco disto, por exemplo, top banho, mano, isto é muito engraçado, vocês já vão ver agora, animas, por exemplo, estão maus, vamos ver, vamos ver, vamos ver, mano, isto é muito engraçado, a primeira vez deu-me uma vontade de rir, que não foi bom, mas, deu-me uma vontade de rir, que não foi bom, mano, ainda, no fun, ainda tenho mais 10 dias, não coloquei o tiro, mas, tenho, vocês perguntam, como é que tu me testes tudo assim, tão em móvel, foi com este programa, mano, vou muito, mano, isto, método, mas, vocês têm de ter um lanche, mano, o lanche é tipo, se vocês explicarem, tipo, vem o telemóvel, por exemplo, do telemóvel do ásio, vem o ásio, os lanche, se não percebeu, eu tinha um apex lanche, então, meti isto, meti-o assim, mano, 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 é só isto, mano, já estou a gravar como este programa, assim, não me disse, para visualizar, mano, vou mostrar um jogo, por exemplo, vou mostrar o, color suede, mano, é um jogo fixe, é um jogo fixe, mano, tem, tem aqui, tem aqui, normal, tem aqui, também, eu tenho um jogo fixe, não vou mostrar, mas me sei o que nãocam, norqu �i jorrande, não, não, tem um jogo fixe, é um jogo fixe, é um jogo a todos, rowiß, e neste episódioوم, agora do jogo, vamos sair do jogo, vamos sair do jogo, centrais, saí do jogo manos, manos, era este que eu queria demorçar, para ser um bocado diferente, já vi alguns youtubers a fazer, então eu decidi, que era engraçado então, decidi fazer manos, manos, fiquem bem, até amanhã e fui!